E aí pessoal, vamos voltar aqui então para trabalhar com o componente curricular de História com o oitavo ano. Sou o professor Alexandre Tardelli e vou trabalhar o caderno do aluno colocando esse currículo em ação. Nós vamos começar aqui a nossa aula 8 com a seguinte unidade temática que é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Para isso nós vamos desenvolver as seguintes habilidades aqui que é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo também explicar as rebeliões da América Portuguesa, em especial a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, estabelecendo relações com os ideais iluministas, com as revoluções burguesas na Europa e com a independência das 13 colônias inglesas na América. E os objetos de conhecimento é a Revolução Francesa e seus desdobramentos, rebeliões na América Portuguesa, as Conjurações Mineira e Baiana. Então, nós vamos agora iniciar a situação de aprendizagem 3 que tem como tema A Influência dos Ideais Iluministas no Mundo Contemporâneo. E na aula anterior, na aula 7, nós pudemos estudar um pouco sobre essa influência, principalmente na França, a qual vai desencadear um movimento na França de contestação do poder do rei e que vai culminar no que nós conhecemos como Revolução Francesa, que se tornou um marco referencial do início, do fim da Idade Moderna e o início do mundo contemporâneo. Então, agora nós vamos seguir, falar um pouquinho ainda sobre os impactos da Revolução Francesa que tiveram lá como base os ideais iluministas, os filósofos iluministas, principalmente com o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, que inclusive foram os lemas da Revolução Francesa. E aqui nós temos essa atividade, após a Revolução Francesa, nós tivemos, portanto, uma nova mudança política na França e aqui nós vamos fazer uma atividade para repensar um pouco essas mudanças que aconteceram na França em relação à Revolução Francesa. Então, atividade 2.1, que é o seguinte. Pesquise, analise e responda no seu caderno as questões sobre Revolução Francesa. Aí você vai, então, pesquisar, analisar e responder no seu caderno essas questões aqui. A letra A. Quais foram os fatores que a motivaram? Então, eu gostaria que vocês fizessem a pesquisa desses fatores que motivaram a Revolução Francesa. A letra B. Por que se convencionou marcar o seu início no ano de 1789? Por que esse ano aqui ficou marcado, se convencionou se marcar o início dessa Revolução em 1789? E aí a letra C. Observando a imagem, quem os três personagens representam? Explique. Então, olhando aqui essa imagem, nós vimos na aula 7 outras imagens parecidas com essa, mas observe que essa está diferente, né? Já tem uma mudança aqui em relação às charges que nós vimos na aula 7. E aqui, então, você vai observar essa imagem e vai responder quem esses três personagens aqui representam e explicar aqui embaixo. A letra D. Qual o significado da frase? Eu sabia muito bem que chegaria a nossa vez na legenda da imagem. Então, está um pouco apagado aqui, também está em outra língua, né? Mas aqui tem uma legenda aqui, ó, abaixo, essa imagem, eu estou passando com a seta aqui, tá? E essa legenda, ela diz o seguinte, eu sabia muito bem que chegaria a nossa vez. Tá? Então, qual o significado, né, dessa frase aqui, ok? Nessa imagem. E a letra E. Você consegue citar alguma contribuição da Revolução Francesa para os dias atuais? Justifique. Certo? Então, acho que a gente trabalhou também amplamente isso, né, nas aulas anteriores, mas pode também fazer essa pesquisa para responder a letra E. Dando continuidade aqui, agora nós vamos falar ainda sobre essa influência dos ideais iluministas no outro evento importante que nós tivemos, que foi a independência das 13 colônias inglesas na América. Tá? Então, o que é importante a gente destacar e entender sobre a independência das 13 colônias inglesas na América? Primeiro, né, que o processo de independência norte-americana parte de preceitos relacionados à construção da noção de liberdade dos pais fundadores, né? Então, quem são esses pais fundadores? Eles foram os líderes, né, da independência das 13 colônias, tá? Eles tiveram aí influências, né, dos preceitos em relação à noção de liberdade pregoada lá pelos iluministas. Tá legal? A independência, né, eles eram ligados aos movimentos de oposição à Inglaterra, Então, esses pais fundadores, eles se opunham, né, principalmente à Inglaterra, à dominação Inglaterra nas 13 colônias, tá? Principalmente pelo conceito da liberdade, né, a independência está associada com a liberdade, né? Esses movimentos foram fortemente influenciados pelos valores iluministas, né? Acabei de mencionar aqui a ideia da liberdade. Isso ficou explicitado na Constituição, né? Então, logo após a independência, foi elaborado a Constituição, né? Que é o conjunto de leis de um país. E lá, né, nas 13 colônias, isso ficou muito explicitado na Constituição, né? Esses valores iluministas. Então, como vocês podem ver na frase aqui abaixo, ó, Todos os homens são criados iguais. Possuem direitos inalienáveis, com os pressupostos liberais que devem garantir a vida, a liberdade, ou quando aponta a importância do consentimento dos governados, E que cabe ao povo o direito de alterá-la ou abolí-la e instituir novo governo. Também nós tivemos, né, reivindicações comuns, né? Que ocorreram entre as 13 colônias, né? Então, nós vamos ter 13 colônias, né? Então, que se uniram, né? E que tiveram reivindicações em comum aí, Elas fundamentaram-se num conjunto de violações dos direitos dos norte-americanos, Promovido pelos ingleses, tá? Principalmente, por isso essa forte oposição à dominação inglesa. Dessa forma, tanto a Declaração da Independência, como posteriormente a Constituição Americana Foram influenciadas por valores iluministas, tá? Então, tanto, né, o movimento que vai declarar as 13 colônias independente E que vai também dar origem à Constituição dos Estados Unidos da América Então, vejam vocês, ó, Estados Unidos, né? 13 colônias unidas, Estados Unidos da América, ok? Então, tiveram aí forte influência, né? Na elaboração dessa Constituição também, não só na Declaração, Mas na Constituição Americana também, dos valores iluministas. E a Independência dos Estados Unidos também foi um fator acelerador Para a crise do antigo regime na Europa, tá? Então, aquele regime, né, caracterizado pelo poder centralizador na figura dos reis, né? Ele vai entrar em crise e a Independência dos Estados Unidos vai contribuir, Vai ser um dos fatores que vai acelerar essas quedas. Bom, eventos que antecederam, né, a Independência dos Estados Unidos da América. Ou seja, antes dos Estados Unidos se tornarem independente, Nós tivemos alguns eventos importantes. Como, por exemplo, a Festa do Chá de Boston, Nós tivemos as leis intoleráveis, instituídas pela Inglaterra, Aos colonos, né, aos colonos das 13 colônias. Nós vamos ter também o primeiro congresso da Filadélfia, né, Que vai estar unificando aí, né, essas 13 colônias. Depois vai ter um segundo congresso, né, da Filadélfia. E por último, nós vamos ter a Guerra de Independência das 13 colônias, Inclusive com a participação francesa, né, Aliada aos colonos para expulsar, né, os ingleses das 13 colônias, né, Essa dominação inglesa das 13 colônias, tá. Inclusive esse apoio francês, gerando depois, né, Números gastos, né, para o rei francês. E, consequentemente, né, enfraquecendo seu poder. O objetivo era enfraquecer a Inglaterra, Mas esse movimento também contribui, né, Para o enfraquecimento de vários reinos na Europa, Como eu já comentei anteriormente. Bom, aqui nós temos uma atividade, E ela pede o seguinte, Observe com atenção a imagem e responda, tá. Então vocês têm aqui nessa imagem, né, Que é uma gravura em metal, Com desenho de Henri Pellian, Colorida por Christian Remick, E produzida por Paul Reverie. Soldados ingleses reagem Às manifestações dos colonos Contra a imposição da lei do chá Em frente ao prédio do governo de Boston. Representa o massacre sangrento Perpetrado na King Street Em 5 de março de 1770, Ou seja, alguns anos antes, né, Da declaração da independência. Tá, nós tivemos, então, É, nós temos aí essa gravura, né, Que representa, portanto, esse evento É, que traz aí, né, Essa reação dos soldados ingleses À manifestação dos colonos, né. Você pode ver aqui, né, Uma dura repressão, né, Com pessoas caídas, mortas. Vamos lá, seguindo. A gravura anterior Teve ampla divulgação No período de sua publicação, Acirrando ainda mais Das tensões Entre os colonos E a coroa inglesa. Tá, Então, Essa gravura, né, Mostra, então, Essa tensão, Que depois, após esse evento, né, Ela foi publicada por Essa gravura, né, Em vários cantos das 13 colônias, E isso vai acirrar as tensões, né, Entre os colonos e a Inglaterra. Daí tem a letra A. Explique o que está acontecendo na imagem E o seu significado para o período. Aí a letra B. Pesquise sobre a festa do chá de Boston. Então, você vai pesquisar sobre a festa do chá de Boston. O que que você vai pesquisar? Onde ocorreu esse evento? Quando ocorreu esse evento? Quais eram as reivindicações? Quem participou? Quanto tempo durou? E qual foi o desfecho, né, O que que é? Qual foi o resultado? Tá certo disso? Beleza? Então, tem essa atividade para que vocês Façam relacionados a essa gravura. Agora nós temos a atividade 3.3. Leia o texto a seguir. E responda. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais. Dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, Governos são instituídos entre os homens, Derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, Cabe ao povo o direito de alterá-la ou abolí-la e instituir novo governo. Então, aqui vocês tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Um trecho, né? Que foi feito uma tradução livre, Que foi feita aí para o material do currículo paulista. Tá? Então, essa tradução traz alguns preceitos aqui, né? Contidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E aí, vocês têm a pergunta. Qual é a ideia central do fragmento? Né? Esse texto aqui. Qual é a ideia central aí desse fragmento da Declaração? Letra B. O fragmento expõe vínculo com quais princípios que já estudamos? Explique. Né? Então, analisando isso daqui, O que esse fragmento expõe, né? Ele traz o vínculo com alguns princípios que nós estudamos, né? Traz? Tá. Explique. Qual é? Não, não traz. Tá? Então, você explica o porquê que você acha que ele não traz. Ok? Então, é isso. Nossa aula vai terminando por aqui hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem. Se cuidem. Valeu!